Estamos de volta com o Pokémon Master com um vídeo mais tranquilo, estou gravando aí, semana vai ser corrida Tanto estou gravando com antecedência também, o vento está correndo aí, espero que vocês te ajudem, mas esse é o evento mais alternativo possível Porque eu vou mostrar como é que você consegue farmar Eu não tenho o Head, não tenho o Head ainda, ainda na gravação desse vídeo eu estou sem o Head, mas um dia eu terei o Head Mas o Head é inútil aqui gente, e eu vou mostrar porque E mais, eu vou com o time sem nenhum strike, olha aí, eu estava com outra opção, mas eu quis botar esse para poder ficar uma coisa melhor Ficar um monocromático, eu gosto do monocromático E olha esse time aí, Cher, Nanu e Grizzly, acabei de conseguir um Grizzly aí na última rolagem Fiquei contente, razoavelmente, agora estou curtindo ele aqui no co-op contra o Mewtwo Se re-run Cara, best time forever No strike Não sei nem como vai ser esse título, mas vai ser por aí Ih, como estou falando, aqui estou pedindo para o ataque físico, aqui é ataque especial, beleza Todo mundo na vantagem, porque eu estou falando que é inútil vir com certos Pokémon Primeiro, aqui não está mostrando Mas eu sou o Rock, ele tem ataque de pedra Ele tem um, acho que é o Rock Tomb Rock Slide, não lembro Ataque de pedra é super efetivo contra o Charizard E o Mewtwo contra o Bufado, ele vem com o Fire Blast E mata o Charizard Então, cara, às vezes o foco aqui não é Strike bater mais forte possível O troco aqui é Bater efetivo E Fazer debuff Aí que vem os personagens Aqui, né O Crush naturalmente dá o debuff na defesa Tem boa chance Boa chance Estou falando aqui pouca, mas é muito É boa chance Um 30% que parece ter 50% Para cima O Grisno tem um golpe muito interessante Que ele até botaram aqui Que ele Anula Todo mundo está usando aquele cara de giro Não vale a pena Esse aqui, ele dá golpe Ele retorna todos os Para normal Ele praticamente anula Todos os buff Um Pokémon específico recebe Eu vou no automático aqui Para você dar uma olhada Vamos ver o que vai acontecer aqui Vou narrar o que vai acontecendo Vou ficar bem atencioso aqui Vou narrar Mas aí Já peguei Às vezes Só contar sobre o Mewtwo Ele usa esse golpe O Mewtwo Recebe o debuff Zera Ele fica inútil Na frente desse Pokémon aqui Às vezes Ele Demora Dois Três golpes Às vezes para matar Então Fora esse aqui Que dá aumento crítico Isso é muito bom Para os nossos golpes Tanto físico Que Como espessa Ele bate muito bem Bem equilibrado Dois pontos E aqui vem Esse aqui Diminui a defesa Para poder dar um bite Mais efetivo Esse aqui é um terceiro Eu boto ele em segunda Ele hoje Acho que estou até querendo mudar Acho que vou mudar de posição Não Não é necessário Deixa assim Eu estava com outro Porque eu pensei que era efetivo Porque ele tinha um golpe Efetivo Mas ele nunca ficava vivo Na frente do Do Mewtwo Porque o Mewtwo Estava mais rápido Do que ele Então não adiantava Ele faz eu botar um cara Que aguentaria o golpe Eu boto o Nunu Que é o Nunu Também bate forte Então vamos lá Vamos ver Chega de enrolação Vamos ver Que esse time é capaz Cara Não vou se Me disseram Que é 100% de chance Mas vamos dizer De 5 chances Eu perdi uma De 5 vezes De 5 batalhas consecutivas Eu perdi uma Tá O cara é pro lado Fora já E não tem nenhum Strike Então isso é Muito 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 Vantajoso Tem esse Burp aí Que dá Dá um Regeneration No time Como aqui é Co-op Todo mundo ataca Todo mundo vai regenerar Naturalmente O golpe Se precisar Ainda bate Muito forte Os parceiros O cara pode vir com ela O cara tem uma opção boa Mas também não é tão Não é muito forte Não aguenta muito com ela Já foi Já foi Já foi de novo Mas já atonei Ela veio ali Tem o debuff geral No Solok Lindo 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 Mewtwo Isso que eu tenho Poucas vezes acontece isso aí Poucas vezes acontece isso aí Ficou lindo Acho maravilhoso Vai lá Pum Não é atacado Nossa Mas por isso que não é muito bom Ele botar É Pronto Começou a debuffar Na verdade ele é pleno de suga Todos os buffs Do Adversário ali Pra ele Coisa linda Vou forçar aqui Um Psycho Move Que interesse é De farmar As coisas Pronto Acabou Acabou Maravilhoso Maravilhoso Não Nem entrou Esse aí foi um time bom Porque teve um Outro cara aí Que tava com ele Que jogou legal Essa foi a vantagem Ele tava com um time bom também Tentar me arriscar aqui Pra dar print nessa tela Mas depois eu dou print nessa tela Demorar um pouquinho Acho que eu vou levar Essa tela lá pro jogo Pra lá pra cá E tá aí Esse é o time Definitivo Sem strike Muito bom Você vai gostar Tem bite Tem crush Tem dark pulse Não precisa de strike Não precisa vir com tudo Strike Que você Às vezes não vai ganhar Se você botar o cara Fica uma fraqueza Não mais o red O red aqui Vai tomar uma surra Nenhum é red aqui Se dando bem Comigo Ele sempre morre Aí dá pra outro Aí o cara põe um Suporte doido lá Que aguenta Que é bem tanque Empurra o barrigo Deixa a gente resolver Sozinho Esse time Não é muito forte Pra resolver sozinho Não Mas ele dá um suporte Se o cara Não é legal Cara Se todos os times Foram esse Se todos esses times Foram junto Nos três É GG E easy 100% Fácil Eu tô aqui no automático E aleatório Parceria aleatório Vou voltar no meu farm Aqui Então eu já farmei Pra caraca Meu meu chuk Tava com 3 barra 20 Já tá 13 barra 20 Nesse esquema Aí Eu mudei Nanu Botei recentemente Mas Nanu Nem precisa entrar O que faz essa diferença É o Sherry E o Grizzly Nanu Entra Quando os caras Em volta Faz a merda Aí ele Dá uma Segurada Dá uma Mas não é mais importante Não Então espero que tenham gostado Deixe se gostei Que ajuda muito esse vídeo Ajuda A gente Então Vou entrar aqui agora Com o PicPay Aí Se consigo botar Na descrição do vídeo Aí Se interessar Poder ajudar a gente Será de mão grave Valeu e até a próxima Tchau Um forte abraço Tchau 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 Tchau